Liquidação Jorrovi, é um bicho na goiaba do concorrente É um bicho, um bicho, um bicho, um bicho na goiaba Liquidação na Jorrovi não é piada A concorrência não aguenta e pede água Aos tarolímpicos, adidas, você leva Nike, Missouri, está tudo na oferta Da cota via Marte e moleca Na Jorrovi sua família faz a festa É um bicho, um bicho, um bicho, um bicho na goiaba Liquidação na Jorrovi não é piada A concorrência não aguenta e pede água As grandes marcas estão todas na parada Aqui tem botas, sapatilhas e sandálias Puto no sapa, tênis e sapato Na Jorrovi é tudo mais barato É um bicho, um bicho, um bicho, um bicho na goiaba É um bicho, um bicho, um bicho, um bicho na goiaba Liquidação na Jorrovi não é piada A concorrência não aguenta e pede água Há lá! Fá